Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Pergunta com quem ele veio Com quem você veio Tem que ser na língua dele Zabo Zabura Sânia, esse cara precisa de hipnoterapia Essa causa agora Acho que ele veio invadir a terra Pergunta quantas naves ele veio invadir Zabuzazu Zabuzazu Zuzazu Zabuzazu Peraí, conta aqui, o pessoal não está entendendo Quantas naves ele veio Ele está querendo invadir com uma só Uma só? Pergunta se ele é louco Zubá Zuzazu Bom, ele está achando que dá certo Fala para ele que tem assim Para ele não invadir Ele está cheio de criança, tem mulheres grávidas Entendeu? Entendeu? E aí, gostaram? Não esqueça de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma.